Hoje eu tô aqui pra te mostrar um jogo no estilo Candy Crush, o jogo ele é gratuito, free to play e play to earn. Você pode jogar de graça, se divertir, que todo mundo tá ligado que o jogo é divertido, é relaxante e também ganhar um dinheirinho com isso. Vamos lá pro vídeo. Salve, salve família, eu sou o Clem, se você não me conhece é uma honra e um prazer te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal. Hoje pra falar pra vocês de Saf Crush, o próprio nome já lembra, o Candy Crush também, tão famoso jogo. E aqui no fundo do vídeo vocês conseguem já enxergar mais ou menos uma gameplayzinha passando ali, rolando, enfim. Vou adiantar pra vocês que o jogo está disponível pra Google Play e OS posteriormente. Eles falaram nas redes sociais dele, no canal de comunicação, que OS já tá pra lançar, tá tudo certo. Só falta a aprovação da plataforma ali, então eles estão esperando isso. A gente sabe que esse é um processo um pouco complicado e rígido. Descendo um pouquinho, no site a gente tem informações sobre o jogo. Aqui a gente não vai combinar frutinhas, vamos combinar bichinhos, bonitinhos, fofinhos aqui. O que é o Saf Crush? Saf Crush é um jogo de quebra-cabeça, que é de monta-monta, que a gente vai fazendo ali naquele estilinho Candy Crush. Muito casual e simples. Realmente é um estilo de jogo muito gostosinho, cara. O objetivo é combinar três ou mais animais da mesma forma. E à medida que o jogador supera as fases ali ao completar missões, recebe recompensas. E essas recompensas, em vez de você jogar como num jogo Web 2, um jogo normal ali, um Candy Crush, você faz ali e recebe recompensa, mas só pra usar dentro do joguinho. Já nos jogos NFTs não, você recebe recompensa em dinheiro. O que você faz dentro do jogo, o tempo que você gasta no jogo, você recebe por isso, beleza? E um pouquinho abaixo a gente tem informação do token, também da sigla dele, que é o SFRC, beleza? E aqui ele vai explicar o que é. É o token, essa é a sigla usada, fornecimento total, total supply de 100 milhões. A cadeia é a rede que ele roda aqui, que é na rede da BSC, Binance Smart Chain. E o contrato do token pra você conseguir comprar, vender, enfim, colocar na sua carteira ou até mesmo avaliar quanto tá o token ali. Mas fica tranquilo que eu te mostro isso agora. Vindo aqui na CoinMarketCap, o token do SFCUSH tá na casa dos 0.0029. Ele tá tendo uma alta de 18.75% no dia de hoje, beleza? E você tem como ver tudo aqui ao cantinho, mas eu não vou tá falando um pouco disso, que é um projeto recém-lançado. Então isso aqui vai alterar muita coisa ainda. Não adianta tá falando de quanto tem de MarketCap, nada disso, porque vai mudar com certeza. Um pouco mais abaixo temos uma apresentação dos personagens NFTs, dos bichinhos aqui também, do que a gente vai ter dentro do SFCRUSH. Aqui ele vai apresentar pra gente os animaizinhos que a gente tem e também outras coisinhas. Isso aqui dentro do jogo você vai conhecer. E esse aqui é o layout principal do game, onde você vai jogar missões. Cumprindo essas missões, vocês vão receber recompensa e também tokenzinhos que vocês vão poder trocar por dinheiro na vida real, beleza? Então você vai completando, vai ganhando token, vai passando de fase, vai ganhando, ganhando. Temos também aqui os caracteres, que são os personagens, o rank e a exchange pra você trocar o seu token ali, conectar carteira e tudo mais. E o shopping pra você comprar alguma coisa caso você queira investir no game. E aqui abaixo tem uma explicaçãozinha que você pode fazer com seus personagens, que você tem que evoluir, crescer com eles. E do lado aqui você pode também adquirir novos personagens raros, pra te dar um up na conta ali, te ajudar com novas habilidades. Alguns poderes de combinações melhores do que os personagens free que você vai entrar ganhando, beleza? Roadmap, tão cumprindo bastante coisa aqui, tudo bonitinho, certinho, mas também não vou focar nessa parte aqui. Abaixo, redes sociais, inclusive lá onde eles fazem alguns sorteios, algumas coisinhas assim. Sugiro que vocês entrem. E aqui no YouTube é pra vocês verem mais ou menos como é que funciona o vídeo do jogo. Mas eu já baixei e eu vou pular lá pra dentro do jogo agora. Como é que você vai fazer pra acessar o jogo? Você pode clicar lá no comecinho do site que ele vai te mandar aqui pra Google Play. Basta você estar instalando, caso você estiver no seu celular. Se você estiver no emulador, você pode entrar, procurar o nome do jogo. Só verifica aqui se é a mesma empresa, porque tem muita gente que baixa às vezes pensando que é um jogo e acaba baixando outro jogo. Então verifica o nome, a empresa, tudo bonitinho aqui, as fotinhas, comentário, nota, essas coisas. Pra vocês não acabarem baixando o jogo errado numa outra versão aí que não pague dinheiro e vocês acabarem perdendo tempo ali, beleza? Então essa dicasinha é simples, mas vai funcionar e te ajudar bastante. Bom rapaziada, já com o jogo instalado, como eu falei pra vocês, tem todo o layoutzinho aqui. Você pode clicar no rank, verificar as pessoas que estão no rank. O jogo é recente, quase ninguém está falando do jogo ainda. Eu já ganhei algumas coisinhas aqui, vocês podem ver. E eu vou clicar nas fasezinhas pra continuar. Notem que aqui em cima eu tenho uma barrinha como se fosse de vida. Essa barrinha de vida é a minha energia. Cada vez que eu utilizo uma partida aqui, eu gasto um de barrinha de vida, um de energia. Porém ela vai recarregando, se eu não me engano, a cada 15 minutos. Então eu posso fazer bastante jogatinas. Clicando pra jogar aqui na fase, a gente vai ter que passar de fase, claro, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho do jogo. Eu clico aqui no estágio 2, aonde eu quero ir. Ele vai me mostrar algumas coisas e outras coisinhas aqui que eu posso adquirir ele também. Tentar colocar pra me dar uma chance a mais de vitória. E aqui é o seguinte, eu tenho que completar aqui, ganhar uma estrela. E eu tenho 17 jogadas pra fazer. Eu tenho que combinar 3 bichinhos ou mais, lembram disso? Então aqui eu já vi vários jeitos de combinação. Lembrando, eu não sou o pro player desse jogo não, galera. Eu não sou tão bom. Porém, eu sei que tem muita gente que é boa nesse jogo aqui, particularmente. Eu vou fazer essa combinação. Ali tava pedindo pra eu fazer uma de 3, mas eu vi uma combinação ali de 4 que ficaria até melhor pra mim, beleza? E outras combinaçãozinhas, ó. Posso fazer essa daqui, que vai limpar toda a área ali. Show de bola, ainda tem alguns movimentos pra fazer. Olha o tanto de elefantinho que eu posso combinar aqui agora. Tô até perdido em dúvida de que eu vou fazer. O que eu mais gosto nesse estilo de jogo aqui, que é um tipo de jogo relaxante. Eu via muita gente, quando eu trabalhava de carteira assinada e pegava ônibus, voltando no ônibus, jogando esse estilinho de jogo aqui. Imagina você poder jogar um jogo desse aqui, que é relaxante, desestressa, é divertido, é legal, é excitante. E poder ganhar um dinheiro com isso. Pô, isso é maravilhoso de verdade. Então vamos lá, parar de enrolação aqui, que eu tenho que focar, ó. Eu tenho que focar no meu joguinho aqui agora, mano. É muita combinação que tem aqui, e eu me perco um pouquinho. Como eu falei pra vocês, não sou nenhum pro player disso aqui, não. Mas, bem basiquinho ali, eu acabei já completando a missão. O restante dos passos que eu teria ali de oportunidade, ele vai utilizar sozinho. E vai me mostrar quanto eu ficaria no final ali, beleza? Acabando a partida, sim, a gente tem a informação que a gente venceu. Eu posso clicar aqui pro próximo e seguir pro próximo mapa. Mas antes, deixa eu fechar e mostrar pra vocês. Lembra que eu tava com 25, se eu não me engano? Eu já fiquei com um pouquinho mais de moeda e aquela barrinha que tinha lá em cima, que eu falei pra vocês, aqui eu perdi uma. Ah, nem é 15 minutos, se eu não me engano é 16, tá vendo? Que tá contando uns segundinhos a mais. Facinho, não é, rapaziada? Porém, isso aqui é nos primeiros níveis. Eu vou avançando, vai ficando um pouco mais difícil, mais difícil. Enfim, vocês já sabem como funciona essa parte aqui. Agora eu vou tentar concentrar aqui pra fazer isso daqui o mais rápido possível. Já completei ali, vocês viram quão rápido foi? E uma jogadinha que eu podia ter mexido aqui na raposinha, pra um lado, pro outro, acabou que deu bom ali, ele saiu explodindo um monte de sequência. E eu consegui ali, em três passos ou mais, conseguir fazer todo o layout ali e completar a missão. Isso ajuda pra caramba também. Então é isso, não tem muito segredo nessa parte aqui. Não tem nem o que eu falar pra vocês. É jogar, Clem, como é que ganha? Jogando, beleza? Agora, pra você conectar a sua carteira, você tem que vir aqui em Exchange, clicar aqui e você pode fazer o login se você já tiver uma carteira aqui. Como eu não tenho uma carteira aqui nesse emulador, acabei de baixar. Todo mundo sabe que eu tive que formatar meu computador aí, porque eu acabei perdendo o canal, enfim. Eu tô sem uma carteira nesse emulador aqui, eu acabei de baixá-lo. Então você vai vir aqui pra conectar a sua carteira. Depois de você conectar, tem a opção de você trocar. Isso aqui que você recebe pelo token, que é aquele que a gente viu lá no começo do vídeo. Porém, como eu falei pra vocês, o jogo é muito recente. E eles falaram nas redes sociais deles que essa função vai ficar disponível em breve. Ela ainda não tá disponível. O jogo é muito novo. Você vai entrar, você vai farmar e só depois vocês vão conseguir trocar esses tokenzinhos. Clem, vale a pena? Na minha concepção, o jogo é divertido, o jogo é de graça, você não vai pagar nada. Sim, vale a pena. Mas isso aí você tem que ver se vale a pena ou não pra vocês, maravilha. E eu não posso falar o que vale a pena pra você. Eu sei que pra mim valeria muito a pena, já que eu vou jogar aqui me divertindo rapidinho. Não vai tomar tanto meu tempo. E possivelmente, posteriormente, eu vou trocar minhas moedinhas, sim, por token. Já que eles fizeram bastante parceria, listagem na CoinMarketCap, várias outras coisinhas. Esse projeto tá filé, tá com white paper legal, tá tudo em cima ali, seguindo o cronograma. Então, sim, tá parecendo que vai ser um jogo legal, um jogo de confiança e que a gente vai poder se divertir pra ganhar. Meu parceiro, conteúdo mastigadinho aí pra vocês. Eu espero muito e de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Pô, se gostou, não esquece não, cara. Muita gente vê o vídeo, gosta, mas não comenta, não deixa um like. Isso acaba que o YouTube entende que o vídeo não foi bom pra você. Então, se esse vídeo foi bom, se não foi, ok. Mas se esse vídeo foi bom pra você, deixa um likezinho, comenta aqui. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever, porque eu posto vídeos diariamente pra gente tá tentando pegar essas oportunidades de jogar, ganhar, e assim a gente tá tentando evoluir um pouquinho na nossa vida dentro dos games. Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus, que é a base de tudo. A gente se encontra logo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!